Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies e gentlemen Sejam bem-vindos a mais um MyPlay aqui no Way2Grandmaster Nossa segunda partida e eu vou arriscar Jogar esse DPS aqui, vamo lá Ontem eu joguei em live com vocês Bastante player on knows e Depois de uma hora, uma hora e pouco eu já tava acostumado Com o mouse, eu tô jogando Overwatch aqui Há mais ou menos uns 40 minutos Acho que dá pra brincar, se ficar muito ruim eu troco, tá ligado Eu vou pra outra coisa Eu ainda não tô conseguindo fazer os ajustes finos Mas tá rolando, tá rolando Vamo lá E aí pessoal, tudo bem? É o Patriota Youtuber mesmo? Não Cara, o Winston muito mal, cara Nossa, como assim? Ele tava com todas as curas dele Nossa, que cagada, mano Boa time Eu não tinha que ter ido muito pra cima Tô chegando Winston low Boa, foto só diva Linda time Sim, eu vou te ajudar É que eu caí muito rápido, véi Fumão Três atrás Tinha o resto de cima Oh, delícia Winston Flow Vai vir em mim Tô com tudo aqui em cima Tô curando aqui Hum, olha a vida dela, cara Não deu, leque Era muito dano ali em cima Toma aí, regrupou Sim, sim Olha, cara Esse tiro era pra pt pega Ah, cura nós, cura nós Mata esse Winston Boa É nossa time É nossa Isso aqui é nossa Tô chegando Tem só Tracer Tracer, Tracer 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 na direita aqui Chegou? Sim Foi, foi 54% de acerto Não tá muito Pulo, morreu Não, não, não Gordo Ah Quase morri também Tô com dois atrás Morrei Caralho, mano Os caras tão focando Olha a Mercy Olha a Mercy A nossa Mercy tá aqui na base ainda É, dois Sai daí, sai daí, sai daí Eu tô sendo muito focado Eu tô sendo muito focado Pra esses filhos da puta Tirei o mecha A gente vai morrer Nossa, cara, os caras tão focando demais Mano Initially Tirei o gente Olha, ir Risos Chegou Rlak Batissa Não O que Os caras tão focado affected Um insto super low. Que droga cara, não consegui pegar ele. Mercy low. Um insto low. Mano, não da mana. Olha a nossa Mercy. Tá difícil, viu? Eu tô com acerto alto pra cacete. Eu tô com 61% de acerto. Mas não tá dando vazão, mana. Não sei se eu pego um Reaper aqui. Cara, não é por falta de acertar tiro, bicho. Os cara tão pulando muito forte aqui atrás, cara. Tá vindo toda hora. O Winston engage em cima de mim. Toda hora. Toda hora. Tem que ficar... Tem que ficar... Tem que ficar lá atrás, mano. Em cima daquele Zenhata. Caralho. Tá vindo toda hora. Um Winston engage na minha cara, mano. Tem. Mercy low. Down. Gauge down. Tenço ele cura. Boa. Gauge low. Gauge down. Cara, eu vou pro ponto, time. Tô sozinho aqui. Pode deixar. Ajuda lá, ajuda lá que eu pego. Tô avançando. Tem Gordo. Quase elevei meca Subi do gol atrás Merda Vou cair Boa, boa 3 se ainda tá viva Prater usou a bomba dela Tô chegando Cheguei Tá, eu chego muito rápido Fudeu Tá, já vai chegar outro Já, já cai Caiu lá Eu tô dead Eu não tô com vocês Linda time Linda, linda, linda Cadê tu, Lec? Ah, foi mal Foi mal, foi mal Eu vou te levar o Zenhata aqui, mano Fiquei atrasar os cara Alguma coisa na esquerda Nossa Ele tomou uma só Cuidado que ele tá com o Mercy Não devia, mas vou relar Thank you Tomando foco Voltar dentro do ponto Cura nóis Mais low Mano, é muito foco, mano Macri Aff, merda Caralho, vem tudo em cima Caralho, tem que ser focado até dizer chega, mano Muito bom, hein, time Mano, ele Cara, eu não sei Eu não tô conseguindo jogar de 3 Porque eu não tô conseguindo mudar muito a minha mira rápida Minha mira tá lenta Tu vê, a minha mira tá demorando a chegar nos lugares Mas ela tá chegando bem Antes era assim Tipo, pum, 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 pum De 3, eu não consigo fazer isso aqui O 180 não tá legal ainda Cara, a gente precisava de 3, Czinho lá atrás, hein Vamo ver Eu tenho algo a dizer Eu tenho algo a dizer Eu tenho algo a dizer Você pode pegar a gente Junk low Eu vou cair Eu tava olhando pra trás pra ver se eu pegava ela Ela veio do Naro depois que a gente pegou É foda Eu levo um dano fodido de um monte de coisa Esse é o problema A Mercy dos cara e o Zen A O Lúcio, né, agora Tão livre lá atrás Boa, boa Aparece alguém na direita Aí, boa Dá pra gente pegar, hein Tô te protegendo Junk low Junk down Gordo Eu tenho o ult, tá? Volta, Lucas Volta, me volta Lucas, pode volta Vou te largar Tomei Pô, fui tentar ajudar ali Me fodeu, mané Eu fui lá pra tentar Destornar o road deles De dar a rucada E eu tudo Dá uma lutada recuando um pouquinho Eu vou voltar de baixo, hein Da escada Lá vai Nossa, não pegou na Mercy Boa Junk low Boa, time Caralho Soldado low Tô muito velho que você tem de novo Soldado vai abrir na esquerda Tá de sacanagem, cara Que esse Hulk pegou em mim Sério, mano Fala sério Fala seríssimo Boa, time Boa A gente tem três lá atrás, cara Vai morrer, se mata É diva low Tô recuando Tô recuando Fica muito avançado, não Tô recuadaço Caralho, Junk A gente tem que voltar junto, time Tá, regrupo Espera, 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 Junk Ah, beleza Caralho, faz Meu Deus Se não conseguir voltar, não vai dar certo Agora fodeu Botei ulti agora Vamos, vamos, galera Pega aqui Pô, a gente vai perder Por causa dos overstands, mano Tô acreditando nisso Junk, tá solo, Junk Não dá nem tempo de eu subir e voltar Eu tenho ulti, cara Eu vou voltar de cima da escada, mano Não foda-se Tô só esperando Vou jogar com o meu também, mano Vambora Ah, pneu vem mim Mercy low Mercy muito low Mercy down Mercy, vai rezar Deixa eu me acessar não Tô tomando, já tão vindo aqui em mim Já Vem prato Ah, só uma base Vou piorar não Vem prato Ah, só uma base Vou piorar não, velho Não acredito Valeu Tô louco, mano Ele tava sendo focado demais 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 Foi seco lá Não quer ninguém Teve hora que a Mercy tava só me curando, mano Essa foi foda Essa foi foda, mano Cara, o nosso Junk Ele jogou bem, cara Mas ele deu mole de ter avançado lá aquela hora e morrido, cara A gente desencontrou A gente não tava voltando junto mais ali Tava morrendo Toda hora tava faltando um Tá louco, cara Aí, até que acertamos tiro pra cacete Mesmo com esse mouse aqui, cara Tava em 61% o acerto de tiro Mas aí, maluco A gente tava sendo focado de De mais De mais Agora no final ali A gente tava chegando Veio Junk Gordo Quem mais que veio ali, cara Que tava em cima da gente Era 3 Eu não sei o que que era, mano Caraca, ele tá recuando lá pra trás, mano Voltando lá pro fundo Não dá? É louco, mano Caraca Mas foi uma boa partida, cara Eu achei Foi boa É isso daí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele like boladíssimo Deixa seu comentário aí embaixo Dizendo o que que você achou Nesta play E uma pena que a gente tomou o DK, cara Já era pra gente tá com 3.900 já, cara Próximo Próximo Beirando Mas não tem problema Não tem problema Se inscreve no canal Se não se inscreve no vídeo Se inscreve no próximo episódio Valeu Falou